Mas na questão aqui, vamos continuar no Amor Edcore mesmo, capítulo 4, até a gente achar a Moonlight. Vambora. É que é o objetivo. Vambora. Caraca. Cuidado é meu sobrenome, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo daijobo. Cara, será que eu vou com essa... É que eu acho que parece que tem que dar um tiro de longe, né? Eu não sei, velho. Nossa, sobrevígio. Eu não sei que arma eu vou. Eu vou com essa shotgun de energia aí. Vambora. Ah, eu podia trocar o chip para mais perto, né? Curto alcance, já que a gente está com arma de curto alcance. Bem que eu estou com uma arma de curto alcance, né? Acho que eu vou deixar... Tipo, as duas do ombro, elas podem pegar médio alcance também. Mas eu acho que eu vou ficar mais perto mesmo. É isso. Vambora. Sei lá. Vambora. Vai para mim, Alan. Fica tarde já. Vagabundo. Ah, é. Não, não é o Bubble Bee, não, velho. Que é o grande piloto amarelo lá. O grande estrela amarela do GTA. Não, limpeza amarela, né? Limpeza amarela. Olha a dimensão disso, gente. Quando meu transformer vai virar um carro, ele vai virar um helicópio. Não está vendo a hélice ali, não. Ele vai virar um pirocópio. Cara, olha... Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Mas... Se você conseguir fazer isso, você só vai virar um helicópio. Você vai virar um helicópio. Você vai virar um helicópio. Você vai virar um helicópio. E dá pra um helicópio. Bem ruim pra esse tipo de missão, hein Acho que eu ia fudir, gente Bom, pelo menos pra essa primeira parte Aqui, as armas que estamos aqui É bem ruim, bem ruim Acho bem que tem a doão pra esquerda Mas como tá esse duplo, demora pra recargar Ah, duvido, Will Duvido que você vai fazer um bagulho desse Pior que você tava falando aí Pagar o jogo pra alguém O Jumar só pra ele fazer o emote Dentro do jogo Mas você banja fazer essa parada Cara, eu posso ir? Meu Deus, não Ai, Jesus Pera aí Peguei a profundeza É pra eu descer, mano? É que eu tô achando que não vai rolar não isso aí Pera Valeu, gente Eu tenho o botão pra mutar agora o microfone Mas ainda não acostumei Cara, acho que é pra... Droga Droga, cara Eu tô com o setup mais merda possível pra essa missão, né? Jesus Cacete, o que que tá me atingindo lá de baixo? Ah, o bagulho que arregaçou os balas lá, velho Acho que eu me lasquei De acertar sim Ops 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 jä Ô Ops 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 Tem um baú ali atrás. É um baú ali atrás. Tem um baú ali atrás, mas... Acesse o acesso. 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 O que está atirando em cima parece? Nossa senhora! E lasquei. Péssima hora, péssima hora, péssima hora. Péssima hora, péssima hora, péssima hora, péssima hora. Acho que vou tirar o corpo a corpo por enquanto. Aí depois a gente muda lá embaixo, talvez. Vou colocar esse aqui, velho. Vou pegar mais coisa teleguiado, velho. Vou pegar uma saraivada de mísseis. Eles não estão tão móveis, né, cara? Vou colocar outro desse. Tem que saber, mano. Full energia. Se tiver altura, a gente usa esse aí que vai mais retinho. Um, 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 um. Se eu tiver algum encontro, péssima hora, péssima hora. É isso aí. Péssima hora, péssima hora, péssima hora, péssima hora, péssima hora. Ai. Tá, tá. O segundo. É isso aí, tá? Eu vou, eu vou. É isso aí. Lóg, ele tá. Poxa, ainda tem? Caraca! Desce logo! Ai, meu Deus! Ape, ape, ape! Ape, ape! Ape, ape! Ape, ape, ape! Ape, ape! Ape, ape! Ape, ape! Ape, ape! Ui, quase que caí! Ape, ape! Depois que ele atira, fica um bom tempo vindo esses trecos aí, né? O Nepenthes entrou no local. O seu redor é só um passo, 621. Como se você for, o seu redor pode ser feito. Se você for, o seu redor é só um passo que você for. Eu espero que você for, 621. Pensei para descer o meu redor. O meu redor, se for, se for, você pode ir para o seu redor. É melhor que você for. Ali, ó. É, eu acho que o bagulho que vai pra cima ali, vertical, não foi uma boa não ter pego. Toma. O problema era chegar aqui mesmo. Chupa! Achei fácil. Nessa fase só tem aquele? Ah, então tá bom. Seria um bom mapa pra esconder a mão lá, hein? Pois é, né? Tem alguma entradinha sapeca ali, né? A mensagem de novo. Obrigado por avisar. Ninguém quer falar comigo, cara. Ah, nem precisava tanto ter trocado aqui a build, velho. Na moral. Ó, tem essa aqui, né? Corpo a cor, porque é forte de para um... Ela é mais forte que a outra ainda, né? De impacto. Ainda tem essa aqui, na verdade. Ah, não, pera. Essa aqui é mais forte, hein? É a segunda arma que a gente pegou. É um chicotinho doido. Acho que em termos de gerar, isso aqui dá uma pancada violentíssima, né? Deixar isso aí mesmo. Pronto, vamos pegar aquela... Essa arma aqui eu gostei bastante. Porém, velho, eu não consigo usar duas dessa aqui, tá ligado? Mas eu vou deixar comprado. Eu não sei o que eu faço aqui pra deixar energia pras... Que eu acho que também, não sei se a arma melee ali usa muita energia, tem que dar uma olhada. Pra gente dar uma equilibrada. Carga de energia ali, por exemplo. Se eu colocar... Deixa eu só ver quanto que consome de fato o bagulho. Tá com o death fudido, né? Basicamente, se a gente trocar... Aí, tipo, usar outra arma de energia não vai dar muito bom, né? Mas usar uma arma cinética... Vai. Acho que só não dá pra usar muita arma de energia mesmo. Essa aqui usa bastante energia. Até essa aqui, né, cara? Porra. É, basicamente ali... Se eu trocar a minha... Milice... Ou até essa aqui, né? A outra aqui que... Tá? Ó, se eu tirar ela já dá bom. Sobrepeso e deficiência de energia. Caraca. Teria que trocar... Nossa... 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 Nossa pernita aqui, né, velho? É, basicamente isso, então. Se eu trocar uma das armas da mão ali, eu poderia usar isso aqui. Mas eu vou deixar comprado. Depois eu vou dar uma olhadinha. Legal. Qual que a gente vai usar. E é nóis. E é nóis. Vou usar esse aqui. Ok. Bateria eu tô meio mal, hein? Rapaz. Deixa eu ver aqui. Bateria, velho. Esse aqui ele até produz mais energia, mas mesmo... Ô, caralho. Acaba apertando o B pra voltar. Ah, mas vai... Aí ele causa sobrepeso. A gente fica ali no limite da energia, velho. Caraca, acabou... Acabou tudo. Rapaz. Tem que aumentar legal o peso do bicho, hein? Ah, esse aqui até que não aumenta tanto, né? Tem esse bípede aqui, mas não sei, velho. Saltos, às vezes, ele dá um saltão pro lado que... Me confunde, às vezes. Vou colocar esse aqui. Agora ele tá sobrando um pouquinho de energia. Daria pra usar um outro desse? Sobrepeso. O bagulho é pesado para um carilho. O problema maior é esse aqui. Esse aqui é pesado. Ainda gasta bastante energia, né, cara? Acho que usar essas três hormonas aqui é complicado, hein? Sem que a gente faça um bicho pesado mesmo. Né, cara? Acho que é melhor só... Só desistir, né, mano? Desse bagulho por enquanto. Ó, daria pra usar esse aqui, ó. Fica duas snipadas na cara do bicho. Vamos ver. Testar. Profundezas, parte 2. Ih, rapaz. Vamos embora. O bobo, aguenta tudo espeso? Na verdade, dá pra... Na verdade, dá pra... Mano. É, vamos centro da terra. Na verdade, esses aqui não são só meros robôs, são mechas gigantes, né? Você coloca aquele bagulho, as pernas, tem quatro pernas lá, ou de tanque. Nossa. Aí o bicho aguenta demais, velho. Aguenta demais. Cadê? Bota isso aqui, ó. Ó, a carga de... Olha lá, o piso, ó. Tipo, aumenta. A carga de... Carga atual ali, ó. Alguém sobe um monte, velho. Aqui embaixo, ó. Canto direito. Isso aqui. Ah, isso aqui você vira um... Um One Man Army mesmo. Um One Mecha Army, ó. Um One Man Army, ó. Um One Man Army, ó. Então, vamos lá. E aí E aí o casinho detecta a baú velho E aí o o o meio da boca bem se tivesse uma traidade mesmo essas na empada, elas são meio difícil de acertar, mas são bem satisfatórias, eu pego no meu nome e rapaz bicho atrás ali velho, uma nice um esboço por STV, um artista de campos de batalha mascarado, que dizem ser um dos últimos artistas a dedicar a carreira para retratos desenhados a mão, suas obras valem muito entre colecionadores da área acho que eu tinha que vir de algum jeito aqui né não, Robson, não é, você tá pensando, ó é, então, tinha que ter ido lá e eu fui na cagada velho, tinha que vir aqui antes ai ai, será que é o extinto superior gamer? tinha que ir lá ativar a paradinha o 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 Ah, meu Deus! Regist... Ai, ai... 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 Nossa, foi os dois de uma vez. Os dois canhãozão, velho. Deja vu, ó. Deja vu, ó. Deja vu, ó. Caraca, mano. Então, a gente tá na parceria agora há pouco contra o Minhocão. Esse cara é foda mesmo, né? Ei... Pô, valeu Fumetto, tamo junto, velho. Decapitador tamo, né? Acho que não deu muito certo, não, né? Ó, suprimento. Very nice. Homem-se, mod politics. Ordem... Caraca, ok. Pô, valeu Fumetto. Vou descanso em vez, não o tem nada do dia. Algum up ir pra racist, mas realmente não é. Tem UCI. Isso está na passividade? Deixa eu em vez da minha casa uma vez. Algum up,横 Kikibon. E se não fiz uma palestra? Não są tão ansia committee E South Kazuki, é normal né? É perigoso. Pior que eu tô com o bagulho de Close Combat lá, né? Como que eu vou acertar esses malucos de longe? Caralho, onde foi parar o bicho? Ele vai ficar nessa, né? Se afastando. Xiii! Ferrou. Opa! Destraído de destroço! Autotranscrição perdida de uma gravação de voz. Nagar é diretor do Instituto de Pesquisa de Rubicon. Coral é uma substância orgânica capaz de autopropagação. A densidade da colônia de coral determina a velocidade da proliferação. Portanto, o vácuo seria o ambiente ideal para uma colônia de coral levar a sua densidade e crescimento ao máximo. É de suma importância que não ignoremos os sinais das mutações que acontecem com o efeito de densidade do coral. As mutações serão responsáveis por um colapso que a humanidade jamais poderá controlar. Ah, ele tá falando disso, tipo, prevendo o que acontecer com a explosão do coral lá. Lascando tudo aqui o Rubicon? Será? Acho que é de antes mesmo, né? Porque ele falou, ah, isso aí, ultrapassar os limites éticos. Acho que ainda nem tinham feito o aprimoramento. Estou meio perdido, na verdade, nessas histórias aqui. Como a gente tá jogando um pouquinho a cada, sei lá, uma semana também. Que bobo esse cara, né? E aí, olha lá. O baldeiro aqui, ó. Ah, eu nem vi o que eu peguei da última vez, né? Mas é um bagulho de combate lá, né? Bem, elas... É... Lore é a François, né? Quem não fica perdido, né? Quando só tá jogando na moral. Ele fechou lá mesmo, né? Não consigo entrar, né? Opa, perda. Era pra lá... Não, era pra cá, né? Opa, perda. Será que o jogo quer que eu vai? Eu acho que é pra achar lá onde o... O mano... Tirou na gente, né? Eu não sei. Eu tenho que achar alguma entrada... Em algum lugar. Ó, mas aonde, velho? Jogo, desenha pra mim, por favor. Jogo não é nada intuitivo. Vou... Vou dropá-lo. Ó. Mano, isso... Essa história de... Dropar jogo aí. Aquela parte ali, acho que eu jogo. Cara, será que é pra baixo? Sei lá, né? Pode ser, tá aí. É, não. Ai, ai, ai. Então, nessa história de... Dropar game aí, cara. O... O Alan Zoka... Dropou o Amorad? Acho que ele chegou a jogar, não jogou? Mano, pra onde, cara? Que o jogo quer que eu vá? Bem. Na mineral. Sei lá, onde eu acho que o bicho se trancou, meu. Não trancou o bagulho, né? Vou naquela parte lateral da esquerda. Não sei. Eu não sei se ele dropou. Acho que sim, né? Só que... Nem repercutiu, né? Porque... Como é um Starfield da vida, né? Ele repercutiu nas redes. Gente! Ó, ele trancou essa parte, né? Só sei que eu ganhei um dinheiro aí, não sei nem do que, tá? Falte alguma entrada, velho. Ó, da outra vez tinha uma entrada aqui. Ah, não. Porra! Não sei. Vou ter que procurar. Deixa eu só voltar aqui, ó. Pra vocês, tipo assim, ter noção de escala do jogo. Ó, isso aqui é a escadinha normal, né? De ser humano, ó. E grande, né? Vocês estão ligados? Olha aí, ó. O tamanho do Mecha, velho. Mano, imagina essa arma aqui, ó. Do ombro direito, velho. Meu Deus. Assim, ó. Deu pra ter um pouco de noção aqui do tamanho do bicho, né? Ah, tá. Deixa eu continuar procurando aqui. Pera aí. Por que é que agora eu tô podendo mirar nos bichos? Do nada, os aspiradores... Pois, ou, mas eu não tinha visto aquela estrutura ali, ó. Ai, caralho. A outra direita. Bom, eu meio que tá... É que dá bastante tiro isso aqui, né? Até super aquecer. AP, noco de 50%. Que absurdo é esse aqui? Gente, tá aqui ignorância. Ops. Ai, ai, ai. O robô aspirador é mó folgado, né, velho? O que é que é que é que é ruim, cara? Meu Deus. Ai, cacete. Tão acumulando a raiminha. É mó ruim esse jogo aqui. Você tem que voltar... Ai, aquelas arminhas de choque em área lá. Seria tão bom agora. Você tem que voltar pra pegar os baús na fase. Você tem que completar elas, velho. Não é só vai lá e pega o baú e acabou, tá ligado? Vou completar. Ai, teve um código de batalha lá. Esqueci o nome ali. O que é esse código lá? Entendeu, né? Cara, eu não consegui completar a missão. Por causa daquela... Que é a missão mó difícil que eu fiz da última vez. Porque não é a última vez lá. Ai, tem um baú aqui, ó. Esse foi o segundo baú. Esse foi o segundo baú. Cara, esse bicho caber assim, sobrar tantas balas... Olha o tamanho desse treco, velho. Tôneis aqui, velho. Deu um check-point aqui. Ela falou lá... Ah, ela falou ponto de acesso. Opa, aí, galera. Opa, aí, galera. Opa, aí, galera. Opa, aí, voltando aí, a galera falou que... Falando, zoca, dropou... Ah, voltamos aqui? Dropou esse jogo, cara. E não teve ninguém falando nada, né? A galera ficou pistolaça porque parou Starfield, velho. Vamos questionar até o currículo gamer... Dele, velho. Coisa mais normal, né, velho. Dropar joguinho, velho. Tem jogo que, porra... Passado mesmo, né? Tem jogo que você acaba levando anos pra zerar, né? O que? Vai ter que ver. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ii, ai. Ih, rapaz, lá vem. Lá vem desgraça. Caralho, isso aí é um Megazord, hein? Eita porra Ele parece muito maior do que eu, né? Caralho, mano Tem até o bagulho dos changem ali, ó Não, é o do flash, não sei Que tinha o as girando ali Isso aí, vai Achei que ia ser um ataque corpo a corpo Que ele tá cargando Ai, bicho, tá me dando muito dano, gente Ai, meu Deus Eu nem tinha mesmo um ataque corpo a corpo assim, né? Fiquei no vácuo Cara, ele tá me arregaçando, gente Essa arma de folha aí, sei lá, velho, é muito chata, velho Tem na hora que eu panza ali, né, velho Como assim, dropar um jogo? É, desistir dele, não zerar o Robson Gíria gamer Cara Problema, hein, gente? Problema Temos um problema Ué Eu sei Estou sendo sarcástico Cara, você tá ligado que ser sarcástico assim por texto é um pouco complicado, né? Tudo bem Agora entendi Então, desculpe Sobrepeso, mano Sério Essa arminha aqui Eu acho que ia ser uma boa, hein? Será que eu pego isso aqui pra ficar dando bastante tiro? Acho que vou tirar esse outro canhão Vou botar um... Sei lá Ficar dando uns raiuzinhos nele Esse aqui, não sei Acho que vai pegar no teto E vai um pouquinho mais rápido Hum Esse aqui, eu acho que vou deixar esse aqui mesmo Ah, agora não vai dar mais sobrepeso Vou botar esse aqui Vamos ver Ah, giria, faz sentido Dropar é que nem se deixar cair alguma coisa também Ap Ap 40% Meu Deus, isso aí arregaçou, minha vida. O bicho seria legal, né, véi? Não, eu não posso tomar esse dano aí. Ai, cara, eu não tinha mais que ir. Ai, mano, que alcança esse filho da mãe? Mano, ele consegue desviar disso, véi, na moral. Ai, não, eu que ia dar ataque mini, pô. Ai! Acho que é melhor... Acho que é melhor... Melhor a gente manter uma distância, gente. O que vocês acham? Tô começando a achar que é melhor ficar meio longe de semana aí, véi. Não sei vocês, mas... Ou, tipo assim, partir pra ignorância mesmo, próximo, tá ligado? Acho que vou testar aqui e ficar mais ou menos distante. Não sei. Não sei. Não sei. Se para mim, as pessoas que precisam apareceram um tipo de porta ao lado, são três primeiros que nos próximos. A gente não veut fazer uma das coisas quehnlichem, mas não conseguem consultar os serviços, mas esse é o significado. Mildo, o que é mais 50%. Sim, garante. Ai, cara. O que é isso? Olha, o que é isso? Ah, droguei nem... Ah, cara, estamos usando muito de graça, né, velho? Ops. Ops. Boa, consegui escapar. Ops. 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 É, eu sou só você. Walter, eu também vou acreditar isso. Ó, os Power Rangers aí. Eu tenho certeza que a gente tem que desistir. No próximo passo, Walter, eu tenho certeza que a gente tem que desistir. Deixe-me desistir, Dave. Caraca, eu quase pipoquei. Cara, não adianta, essas pistolinhas sempre me saem, né? Elas não dão muito dano, mas ela mantém uma pressão bem grande, né, cara? E auras. Ah, isso aí que eu peguei aquela hora lá, né? Ainda completamos ali. Mente beta. Top. E aí, quase dei aquela pipocada, né? Hum... Mais levinho, né? Vamos subir. Tempo de recarga. Carga rápida, não sei. Isso aqui eu ainda... Difícil de entender qual... Ajustes bons, entendeu? Eu acabo usando muito essa propulsão aqui. A velocidade de movimento, mas... Tem outros aí, ó. Acho que o empuxo é bom pra dar umas certas esquivadas, talvez, sei lá. Enfim... Não sei. Ahn... Pegamos, né? Um bracito novo. Cadê? Esse. Esse é uma defesinha legal, né? Um pouquinho mais pesado. Um pouquinho mais de dano cor pra cor. Continuar com o que eu tô mesmo. Ah, esse aqui é o Mint Alpha. Agora tem o Mint Beta. Bom, é um pouquinho mais leve que esse aqui, né? Bom... Deixa eu ver aqui a próxima missão. Profundeza as três. Cara, vamos pro centro da terra mesmo. Ah, eu peguei a perna daquela... Aquele outro lá? Deixa eu ver a perninha. Efêmera. Peguei. Já que... Eu não lembro o que que eu peguei do outro bagulho, não. O Light tá próximo. Eita. O Light tá próximo. Eita. Cabecitas que é... É mais difícil, né? De pegar, velho. Parece que não tem muito. Tá. Tá. Vambora. Destrói o núcleo do reator. É mais difícil. 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 Será que quando morreu perdeu o baú? O Dr. Eita. O Dr. 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 Bora. Eu tentei copiar um Gundam. Tentei pegar um ID lá de alguém que tinha feito, Mas parece que a pessoa fez no PlayStation 5 e aí não tem... o cross play essa parte meio estranho tipo as paradas feitas no no console não funciona no pc e vice-versa oi você tava aí tudo e aí boa noite falou ah não pera tá chegando achei que tava indo e qual é o come né é menor senão doutido o mesmo a cor deles Se você for desligar, se você for desligar, você vai cair um desligado de laser. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Agora eu tô vendo Não é possível aquilo ali não ser o bom Ah não, então Mas eu não tinha visto mesmo não Os celos Tem mais algum nessa parte, será? Ignorância controlada Ai Opa Essa área aqui eu já vi, né? Eu acho Tá de bueno, acho que podemos ir Bem que tem aqui embaixo ainda, né? Nossa, o lugar é grande, velho Nossa, o lugar é grande, velho Nossa, o lugar é grande, velho A gente tem que ir ao meio do meio A gente tem que ir ao meio do meio A gente tem que ir ao meio do meio 50% Dados de observação Extraídos de um AC de afiliação desconhecido O sistema de execução havia sido bem enterrado em Rubicon Com todo esse tempo Não surpreende que a frota de supressão tenha chegado rápido Por hora, monitoraremos as ações dos observadores E daremos auxílio indireto a Arqueboss Testamento de exercícios hinordando Segundo Ass collector Quero me casar Contar A As Os Vamos lá. O que é legal? Posso acabar morrendo. Vou ter que voltar tudo. Se eu pego um checkpoint aqui, sei lá. Se não, tem que matar aqueles malucos lá do registro de batalha. 6-2-1, combate. Se eu pego um baú, se eu pego um baú aqui. Se eu pego um baú aqui, eu pego um baú aqui nessa fase. Ainda tem um baú, né? Que é forte. Se eu pego um baú aqui, eu pego um baú aqui. Destrua a câmera de pressão. Ah, vai ser aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Acho que eu só peguei um. Checkpoint alcançado. Boa. Bora. Tô muito fodido. Pô, mas acho que eu só peguei um. Depois eu tenho que pegar o outro. Vambora. Vou sair. Nem posso voltar mais. É isso aí, 6-2-1. Vou sair por onde aqui, nem sei. Eita, porra. It's a trap. Eita. Acho que tá com a Moonlight, né? Igual o Zucop lá do Bloodborne. Tocorro. Tem que construir rápido, velho. É um bichão para quieto. Puta que pariu. Demônio. Eita. Eita. Tem que restaurar hmm. Tem que construir rápido. Tem que construir ainda com a Moonlight. Tem que ganhar muito pouco. Eita. Que capeta, velho. Mano, quase me destruiu de uma vez. Nem fudendo, cara. Nem fudendo. Bota a boca. Pega, atiro. Não pegou. Para onde eu vou, meu Deus? Que demora! Olha a minha vida. Olha a minha vida. 621, o meu trabalho ainda está faltando. Preciso de guardar o guarda. Mais 15 minutos. Neve, deixe de sair da porta. Ai, meu Deus Uou, não fui eu Caraca Agora que estou vendo o nome desse mini-boss Pior que nem ele também Qual que era o nome? Então, já está dando curto lá Fiação estragada lá Os celos Peguei, né? Olha, faltou um pouquinho Era queimar para lá pegar a Moonlight Porque apareceu, né? Ah, tá Acho que eu comentei, né? Da efêmera, não comentei, né? Do set Acho que eu comentei, não comentei Volta Eu quero que você tenha que se descanse aqui. Se você não estávando, o que você não quer queira, o que você não quer queira. Mas, sim. Mas eu acho que o que eu acho que é o 621 que vai ser o que você está. Então, eu deveria escolher o trabalho dele. Eu não tenho certeza de que você não tenha sido o resultado. Eu não tenho certeza de que você não tenha sido o resultado. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Sim, eu acho que ele já conseguiu. Leibn, além do Arquibas, a exigência do Rubicon, tem um pedaço para o Rubicon. O pedaço é o Middle Flatwell. Obrigado. Eita, voltou pressão, hein? Não é que é, sim, os melhores dos melhores. Olha. O rei. Ixi, é só os líderes, né? Deixa eu ver. Não, esse aqui eu não sei. Coroa de Aster. Cenário independente que chegou em Rubicon por volta da época em que a resposta do coral foi redescoberta. Considerado membro da filial, o grupo hacktivista que atua no sistema de Rubicon. Diz que o rei confundiu uma frota inteira de naves de guerra pesada em uma manobra solo estratégica durante o ataque à estação 31. O general é composta por um grupo rotativo de 4 pessoas. Acredita-se que o rei, ourei, né? Não sei, tá, né? Seja o mais velho dos membros atuais. Vai ter o Michigan, cauda de Ligri. Comandante dos Headguns, esquadrão AC do grupo Balan, Michigan assumiu a liderança após uma carreira como comandante da frota armada de Furlong. Lá conquistou a fama de ogro severo e impiedoso, que era temido por amigos e inimigos que conheciam como o inferno de quatro patas. Aparentemente, ofereceu uma recompensa por sua própria cabeça no quadro de recompensa da Balan, estipulando que metade do dinheiro da recompensa deveria ser distribuído entre seus antigos companheiros de Furlong. Oxi! Comandante dos Vespers, esquadrão de humanos aprimorados do grupo Arquebus, um excelente piloto que alcançou a surpreendente taxa de 94,7% de sucesso em missões durante o distúrbio da Ilha 4. Desconfias que o Fredinho, ó, tenha sofrido diversos ajustes, assim como o Lesmo. No entanto, o verdadeiro Fredinho é simplesmente um ser humano comum, homem que gosta de pilotar seu AC e aproveitar as missões de arras. Entendi. Vamos ver. Ah! Já vejo lá o Will. Mano, o maluco tem três armas laser no ombro só. É, é rei mesmo de rei. Ok. É o rei. Main system, sentou-mode. Brabo, hein? E escudinho, então toma. Pimba! Nossa, é, realmente tem três laserzinhas ali. AP, não consegui mais. 30%. Pega, vou tipocar agora no finalzinho. Não! Uh, que desviada no final, hein? Caralho! 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 Olha a minha vida, velho! Enfim, eu não sei. Fizinho de sucesso. O que é o meta? Eu vou ter passado. Eu quero que... Eu vou ter mais. E aqui o Michigan agora, então. Pera aí, já podia gastar os pontinhos, né, mano? Dá dano direto é quando tá todo lado, né? O que é isso aqui, velho? Vamos lá, em G1 agora. G1 Michigan. Ia colocar o ataque corpo a corpo, né, mano? Ah, que arma é essa, mano, que ele tá ali. O que é isso aqui? Caralho! Tá bem, um pouco pra cima, meu Deus! Calma, velho! Uou! Achei que ele ia vir pra cima, ó, pra aproveitar a parada. JP,残ade 500%. Droga! Droga! Vai logo! Vai logo! Vou arriscar. Pimba! Deu certo. Topo do topo, hein, gente? Vamos ver, né? Será que vai ter um S Plus depois? Esse aqui é o que, pô, já mal ofensiu comigo, né? É o número 1, velho. O mecha número 1 do jogo aí. Vamos ver. Dos mercenários, né? Esse aqui, vamos começar o final do teste. O final do teste é o AC, Rock Smith. O nome do Vesper 1, Freud. Vamos começar o teste. Ah, ele tem aquele dronezinho sapeca lá. Ah, droga, ele foi pra cá longe. Ai, pegou, posta! Ah, pelo amor de Deus, né? Muito fácil, ó. Será que vai ter SS? Não sei, hein. Será, velho? É muito fácil. Também é meu level, né? Level Sinks. Eita! Tem coisinha a mais. Aparentemente. Ou não. Ó, até ganhei conquistinha. Olha! Ganhei uma arminha nova. Aí sim. Essas areia aqui é muito, muito easy. Tem coisinha. O que é isso? Lembrando que é simulação, né? Não tá enfrentando os verdadeiros, né? É isso aí. Deixa eu ver aquela arma que a gente ganhou. Drones, laser criado... Olha. Parece bem legal. Daqui pra frente, tudo spoiler pra mim. Tô vazando. Ih, rapaz. Correu, correu. Pega! Segura ele, gente. Passa a coleira. Ai, caralho. Tá de boa. Valeu, fume. Ah, tá. Dá pra gente comprar, né? Cadê o... Das missões aqui? Fiz aí os códigos de batalha lá e tal. Mas baú não mostra, né? O registro de batalha. Não mostra se pegou, não. Mas isso aqui já tá completo, ok? Nessa parte. Acho que agora é só ver o baú. Cadê? A próxima missão vai ser... Tem essas aqui, ó. Intercepta os headguns e embosca os vespers. Vamos encontrar todo mundo. Nossa, elimine o V-Hawks e o V-Patter. Esse Patter... Não é o que a gente deixou fugir lá, velho? Ai, vai ter decisão, velho. Acompanhado por nave amigável. Rapaz. Falou, mano, full. Sem Moonlight até agora? Sério, velho? Triste. Vou melhorar aqui a corinha, né? Que tá curando muito pouco. Será que só sobrou 5 pontos? Será que a arma terminal aqui... Você tem que me escolher, né? Eu acho. Eu vou ter que fazer isso aqui depois. Vamos colocar aqui. Dando explosivo, então. Aí vai ficar um pontinho, cara. É, que vai ser tenso. Bom. Mas, acho que tá bom, né? Por aqui, né? Tá bom, né? Deixa eu ver. O que a gente fez de bom? Não, na verdade, acho que eu vou mais esses dois, talvez. Vamos ver esse aqui do Red Guns. Não, vamos continuar, vamos continuar. Não, vamos lá. E aí, vamos lá. O Vespero 4º está decidindo isso. O briefing é o resto. Se você quiser fazer essa, aí já era com os head guns lá. Mas aí com a outra, aí já era com os... Acho que aqui tinha que escolher a missão, na verdade. Que isso? A Moonlight é pós-game? Ah, tá. E primeiro ali... Não, não é não. É no capítulo 4 aqui. E aí, rapaz. Isso não é só eu, não é só eu, não é só eu. Ih, rapaz. É, acho que é isso, né? Acho que a gente acaba escolhendo ali, não é não, gente? Ensina onde pega Moonlight antes de sair. Ah, eu ensinar? Não sei. Main System. Sentou modo. Eu sei que é no capítulo 4. Missão. Não sei. É. Mas é que é isso. É. 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 Agora vamos. Eu não estou com a redna. Ele está com a redna, Terebeth. Ele tem um corpo de um dos perigos. Ele ainda está com o ganho de Gantz 13. Ele está com o ganho de um dos perigos. Você está com o ganho de um dos perigos. Você pode ter um corpo de um dos perigos. E o que você está com o ganho de Gantz 13. A Gantz 5, ele está sendo morto. E aí, o que você tem que fazer? É o Igwas, né? Você tem que sair de fora. Eu acho que o cara era parto, ele estava parça, mas agora vamos matar todos os parça. O Igwas é que você tem que ser mais forte. Ele é só mais forte. Então, você tem que ser mais forte. Você tem que ser mais forte. Você tem que ser mais forte. Com licença de um pouco de sangue. É 2000. Não responde, mas você está com a mão. É? Entendido! É o último campo, Reyne! Vamos lá! O que é o Liger-Tail? O que é o Liger-Tail? O que é o Liger? Não tem nada. O que é o que é? O que é o Liger? Mas talvez não se faça, mas se mantém. Chega lá, os deus vão me ensinar. Ele vai me ensinar. Mas eu não vou tentar presionar ele. Se não, eu vou pegar o que eu quero. Então, os deus vão me ensinar. Se não, eu peço um dos regras. Se não, o que eu quero fazer? Se não, o que eu quero fazer? Que tal, o medalha vai lutar. Que tal, o que eu quero fazer? Os deus vão ter que ser um dos regras. Que tal? Não se porra, o muro. Que tal? Eu não sei. O time de caída está terminado. Apenas apenas um momento em que há um momento de desigualdade. Apenas, sábado! Gansman, Michigan! AC, Liger Tail, vem! Caralho! Outro bicho! Vamos! Apenas para o Michigan! Liger Tail! Já que eu não estou conseguindo entender nada que está acontecendo na legenda ali, velho. Mas o Michigan está aqui em algum lugar. Apenas, se eu não puder, eu vou me derrubar. Apenas, os inimigos que se derrubaram, estão por causa disso. Vocês precisam ter o tempo. Tenha cuidado! Apenas! 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 50% Apenas! 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 O que é que é que é que é o capeta? Meu Deus! Ah, como que desviou, velho? Achei que ele ia estar aturdido. Cara, não quer nem metade da vida dele. Muita coisa. Acho que tem um outro grandão aqui. Meu Deus! Ajudando os léspedes aqui é bem, né? Ajudando os léspedes aqui. É um prazer. É um prazer. Não é um prazer. O que? É um prazer, né? Bom Esse dronezinho Que eu coloquei aí, né Não virou muito não, cara Ó Fazer chover raio Na galera então, véi Bem que o outro tem uma cadência Melhorzinha, mas tem mó pouca bala, véi Ou energia, né Preferir dizer assim Agora quero ver Esse aqui dá o que? Urto alcance no talo, né Caraca Ô, eu tinha o negócio do Estourar energia lá, né Esqueci, podia ter tacado no meio da galera ali Tá bom, tá bom, tá bom E aí A segunda, eu vou! A GANZA V do IGUAS, mesmo que ele está com um pouco mais forte. O IGUAS, certo? Ele está fazendo uma desgraça de desgraça. Não, não há nada. Não há nada, Alvane. O IGUAS é com você. Ele é com você. Ele é com você. E você também tem que fazer uma bagunça também. Com licença de risco. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o que vai acabar a munição? Não podia ter pego mesmo, véi. Eu não acredito nisso. Gunsman Michel, AC Liger Feel, vem! Vamos lá, Michelin Michelin! Liger Feel! Vou dar uma guardada para o Michelin então, véi. Vou dar uma guardada para ele. B�ate com os seus amigos. Seguim com os meus inimigos. Estou precisando ao seu corpo. Por causa do seu corpo. Sem o seu corpo será uo! Vocês precisam de léxão. Lembre-se! Não dá pra mim, senhor. Não dá pra mim? Você é um paladar de pesquisa. Vocês são um paladar de pesquisa. Seja 2% de pesquisa de pesquisa. Se em um ano, você pode conseguir um pouco de cate. T7, o que vai acabar? T7, o que vai acabar? AP, mais 50%. T7, o que vai acabar? Para quieta, demônio. Olha lá, acabou. Mas já foi. Já teve que pegar outra arma mesmo, que era mais lenta, mas... Ainda tem que pegar outra arma mesmo, que era mais lenta, mas... Só tem que ir no soco aqui, ó. Ainda tem uma galera, velho. Pelo amor de Deus. AP,残a 50%. Vou tentar focar no Michigan aqui, cara. Mas, pô, o bicho é forte pra caralho. Quer dizer, é resistente, né? Eu tô sem arma. Que beleza. AP,残a 30%. Cara, na moral. Pô, aquelas arminhas ali tem tão pouca munição, né? É sacanagem, né? Pô, mas pior que aquelas arminhas eram muito boas pra missão. É, já era, né, gente? Convenhamos que já era. Aquela arma lá, ela é muito boa. Tem como, não só que tem. Porque duas horas nessa missão... Tem como, né, mas, pô. Ah, pô, essa arma aqui tava muito boa, velho. Ela só tem 58. Essa aqui tem 90. Ela é bem mais lenta, mas tem mais munição, né? Ou pega essa aqui, espalha o tiro ali na galera. Ou pega... Sei lá, mano. Aquela napalm lá, tacar fogo na galera. Explosão. Mas napalm acho que era no ombro, né? Aqui, então. Acabar rapidinho. Ah, tem esse aqui, né, mano? Pra... Acabou botando fogo na galera lá, velho. Será que é uma boa? Vou tentar isso aqui, ó. Vai dando um tirinho, outro ali, nos bichinhos. Tacando os bagulho de raio de cima pra baixo ali. Foda vai ser no boss lá, né? Bora. Bom. Espero que dê. Certo. Nossa, agora... Quando eu pensei em melee, eu tava pensando no socão só, velho. Mas agora lembrei daquele melee lá... Que gira, tá ligado? Acho que podia pegar um... Aquilo lá, né? Que quando tá carregado e dá um 360 muito doido, pega uma área fodida. Talvez... Pegar aquele lá, né? É, acho que eu vou fazer isso, mano. Acho que eu vou fazer isso. Porque lá acho que vai ajudar pra caralho. Fora que eu ficar só com arma meio, vamos dizer assim, meio fraca contra o boss, tá ligado? Mas acho que eliminar geral... Acho que pode ser prioridade, né, velho? Eu acho que é esse aqui, né? Vou botar o lança-chamas, velho, também. Mas tem esse aqui que eu não joguei ainda, né? Deixa eu ver. Quando ele carrega lá, ó... Sei lá, a arma é meio esquisita da preula, velho. É, acho que não. Tem um javelin, né, também, que eu acho que seria uma boa aqui, talvez, velho. Ela é meio esquisita, aquela arma lá. Ou pega assim, ó, uns canhões, vai explodir perto da galera também. Pra ver se vai geral. Cadê? Essa aqui, ó. Sai fazendo um rastro, mas eu não sei. Não sei se vai dar muito certo, não. Bom. Opa, e aí o Will? Sério? Já? Peraí, tem que estar aqui mais uma vez, aí eu morrer, eu volto lá. Me manda o código no... No squad, se você puder. Missão開始. Eita, priula. Eita, priula. Ops. Ó, apertando aqui sem querer. Ah, vamos embora. Reddão, na me agathe. Na me agathe, no Akitama, da Kerebecku. Soizu, Kabeboe, ni Worm, poro, si. Ops, por queIDA? Ops. Iguas, oje. Tá. Ops. 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 Ó, tem esses desníveis aqui, né? Trish? Vá, não. Ops. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Dê-lhe, me atingirei. O tempo que o puxa está terminada. Durante um momento, tem que ficar sem a vontade de comer. Entendido, Souto. Seja com um dano legal, vamos ver o que vai chegar. Vamos lá, o que vai chegar, Souto? Pegue o Lai-ga-Pel! Ua, ua, ua! Ia eu, oi, 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 oi. 6, 2, 1, se você quiser, mas... Eu vou aviso o seu potencial. Claro que a minha vida era o meu emprego. A minha vida era o nosso inimigo. Você tem que agradecer a todos vocês. Você tem que agradecer a todos vocês. Você tem que me acompanhar. Eu estou bem, cara! Eu estou bem, cara. Eu estou bem... Você é um grande professor de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Você vai aumentar o 2% de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Você vai conseguir mais de 50% de pesquisa de pesquisa. Sim, mais 50%. Eu acho que vou ter que ignorar os outros mesmo, velho. Chega no final aqui e ainda tem um monstro aí. Ah, droga. Bem na hora que tá carregando aqui, ele tacou esse... isso, maldito. Ah, chegou o outro grandão ali, velho. Vai ficar puxando minha mira esse arrombado. Nossa, mal o life dele ali, velho. Hum... Hum... Deu bom, deu bom, mas... Talvez trocar pistulinha, pistulinha... Pra ter mais dano. Mas não sei o que que eu colocaria, tá? E aí, Giovannis? Vai com uma... uma... Shotgun, cara. Ou lança chama mesmo ali e ficar atacando fogo na galera? Não, né? Tem que ser alguma coisa que pegue um pouquinho mais longe. Peraí, sinceramente... Não achei. Vou tentar novamente assim, cara. Quase, foi quase. Eu não sei, né? Se depois destruir ele, tem que destruir tudo o resto. Mas aí já fica bem mais fácil, né? Ah, peraí, pô. Deixa eu ir lá ver o... Adesivinho que o Will fez pra nós. Tá, vamos ver aqui, ó. Eu mandou... 8... B... 1... RP... Lembrando que... Qualquer um que tiver no PC pode usar, né? RP... Peraí... RP... 45... P4... K... 9... Y... É isso? Ih, rapaz, acho que eu digitei errado, né? Pera... É aqui, né? Opa, caralho. Acho que eu digitei errado, mano. Tá tudo muito... Tudo junto ali, velho. Se eu também, viu? 1R... Tô zoando... RP... 4... 5... P... 4... K... 9... Y... Cara... Ah, é só dar Ctrl-C, Ctrl-V, né? É que eu tô vendo... Peguei o número em outro... No outro PC ali. Deixa eu ver. Mas aí eu vou abrir aqui, então. Se der errado de novo. Ditei, isso aí. Olha aí, velho. Ai, caralho, viu? Peraí... Deixa eu colocar no lugar do... Oxi... Do... Esse aqui. Peraí. Ai, meu Deus do céu, mano. O cara perde tempo com umas coisas top, né? Ó. Peraí. Como que eu tiro esse aqui? Pô, queria tirar esse aqui, velho. Deixa eu ver... Não dá, não? Pô, Will. Ah, acho que dá pra eu tirar, né? Acho que eu tiraria aquela... A base ali, tá ligado? Vermelho. É um Y em cima dele lá. Acho que só tiraria a base ali mesmo. Tá estranho, né? Faixa vermelha ali. Tá. Ok. Acho que aqui ficou legal, né? Deixa eu ver. Ah, controle de camadas aqui. Cadê? Não dá pra tirar não, mano. É que eu vi o Y ali, tá ligado? Nem sei tirar, gente. Parabéns pra mim. Peraí. Puxa. Ah. Tinha que descer mais... Dá pra descer mais um pouquinho. Ah, agora sim. Não, mas ficou legal. Acho que nem precisa atirar, não. Eu tiro o pescoço também. Agora... É, fiquei na dúvida. O que vocês acham, gente? Tira o pescoço e a base ali? Deixa só o olho. Como é que eu acho que eu conseguiria atirar? Vou ir do outro lado. Ok. Vai ficar esquisito. Vai ficar... Sei lá, né? Eita cacetada. Ficou bom, hein, gente? Nossa, e agora pra ajustar daquele jeitão, né? Ah, tava bom antes, pô. O que que eu fui mexer? Ó. Agora caguei o bagulho, mano. Aí, ó. Pra manter a proporção aqui, velho. Mano... Isso aqui não... Isso aqui é muito confuso, velho. Foi o Will que fez o Gilmarco. Acho que eu teria paciência pra fazer isso aqui. Acho que eu nem conseguiria, na verdade. Ai, é. Já tentei desenhar no paint ponto a ponto assim, não consegui. É, acho que é melhor tirar o... Eu consigo tirar aqui a parada? Que eu não... Ou não? Conseguiria modificá-lo? Colagem... Não sei se eu conseguiria, não. Ah, tá. Beleza. Não dá pra mexer, então. Ahn... Tipo, você mexeu aí... Aí que que... Aí eu tenho que baixar de novo, né? Tá, peraí. Vamos ver aqui o... O novo, então. Você já tem... Ué. Agora ele mandou. Tá, agora sim. Agora sim. Tem esse código aqui, né? Aí... Pior que tá simpática ali. Aqui, tipo, de longe não dá pra... Só dá pra ver, tipo, um negócio vermelho, né? Digamos assim. Mas então, agora... É bom que fica os dois, né? Qualquer coisa. Eita, porra. Ah... Ah, caralho. Ah... 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 Caralho... Ah... Ah... Cadê? Cadê? Dá nome. É o Spec. Specbot. Tá lá. Aí, lembrando que qualquer um pode... Pode baixar aí, né? Só tem o código. Pô... Pô... Faz um tweet lá com o código, Will. Que aí eu dou um... Um RTzinho lá. Vai que, né? Sei lá. Quem queira baixar. Bora... Tentar aqui de novo, gente? Eu fiz alguma modificação? Não, né? Hum... Pensando aqui, velho. O que que eu faço? Bom, essa arma aqui, o milizinho... Acho que deu bom, cara. Vou tacar muita explosão. Não sei. Vamos tentar de novo. Do jeito que tá aqui. Vamos tentar de novo. É verdade, né? Podia fazer um com o fundo. Tipo esse fundo aí que... Que tem, né? Será que ele daria bom? Pô... A gente vai ficar enchendo o saco do... Do Will, tá ligado? Ó... Hehehe... Ai... Ai, com o fundinho é bom. Isso aí, isso aí está bom. Missão開始. Siempre. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Brata. Tantas, irmãos! Vá, Vá. Vá... Vá. Lembram. Estou achando que você está aqui, Kerebeck. A gente está caminhando. Não fica parado. Se você ainda está deixando de estar com o Liger Tail para o お E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ainda não! Minha turnada é melhor. Para isso, por isso. Não. Onde você pode ir? Vamos ajudar o Michigan. O avião não tem o medal. O que é que eu quero fazer? Então, derraba o Gun 13. O que vai vir, será que o Beiner vai. Esse medal é bom. Você vai para longe. A IGA TELES, a avaliação foi terminada! A avaliação é tudo, professor! É rápido! Eu pensei que ia acabar com isso, Potomac! Vá bem, você não pode me ajudar! O tempo de descanso foi terminado! A avaliação é apenas para o momento de descanso! Entendido, professor! A avaliação é o Mishira! A AC IGA TELES, vem! Vá! Vá para o Mizzigan! Vá para o Laika Thale! Finalmente, a sua vida chegou. 621, você pode desligar. Vá para a força. Vá para a força. Vá para a força. Vá para a força. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Ah, aí chega mais, né, velho? O negócio é focar nele mesmo. O negócio é o jornalista. A gente pode dar um bode de bode para o sejo. Você não se sabe mais, né, pego o intéressante de isso e está no final da peste. Adesvira! Você não precisa? É preciso tomar um bode de bode de bode de bode de bode de bode de bode. O que é isso? Eu não posso ganhar o que é isso? AP, resta 30% Vamos morrer, vamos morrer Ai, morri, cara, olha a life dele lá, velho Quer dizer, era ele lá? Nem sei, velho Cara, acho que tentar ficar me preocupando muito com os bichinhos lá vai ser foda, né? Eu vou precisar de um pouquinho de dano mesmo na hora que o vagabundo chega até, né? Acho que a arma com o melee carregadinho, ele até ajuda ali, mas sei lá Se a gente pegar esse aqui pra arregaçar ele, tá ligado? Guardar pra ele Cara, eu vou fazer o seguinte Vamos assim, hein? Vamos assim, mas tá faltando, né? Um dano da hora, né? Vamos assim, mas quando ele chegar, cara, esquece Esquece os caras, tá ligado? Ah, esqueci que eu me lipo, ó E aí Aplausos GANZ-5 de IGUAS, parece que ele é muito bom! IGUAS, certo? Ele entrou em torno de descanso. Não tem nada, cara! IGUAS, você tem 100% mais forte! Você tem 20% mais forte. Você tem quantos mais mais mais? Você tem que pensar em um pouco de sujeito. É 2,000 mais, senhor! Não me responde e me mova! Entendido! É o terceiro! Leine! Eu vou desligar! Se ficasse mais juntinho, eu usava que o bagulho explodir lá, né velho? Pior que dessa vez eu perdi bem mais life. Não tem nada de me dar, não tem nada de me dar. Eu quero te dar a minha mão. Então, eu vou desligar! Se você der, vai desligar o bagulho! Se der, vai desligar o bagulho! Esse medal é bom, então eu vou desligar! O Rai Gartel, já está terminado! Não se preocupe, senhor! Você não está indo, senhor! Eu acho que não está indo, agora. Eu acho que é o momento que eu vou desligar, Potomac! Vá para ver! Mas está foi todo próximo. Última vez, não osints de des消ás. Vá para a área de mortales e baixo. Iam Slusho e por Mishigan. Este é o lugaressential à Hofon-Mishigan. Cá e caredres do homem! Para diminuir meus amigos! Estou mesmo com jerобras emática! lastal! Eu tenho a Tael, engorda! Minha menina vai vir. 7, 2, 1. Se você for despedir, vá com a força. A força de caixa estava fechada por causa do fogo. Você tem que ter uma força para o fogo. Tenha cuidado. Fique em frente. Vá com essa força. Vá com essa força. Eu perdi! Entendeu? Eles vão ser mais dois pontos de pesquisa de pesquisa de rodas de pesquisa de pesquisa. Em uma vez em um ano, a camisa é possível. Temos 500% de pesquisa de pesquisa de pesquisa. São 2 anos, apenas 3 anos. O só a a e a a o o o o o o o Estão mandando mais, velho? Olha que eles cavam com a minha esquiva, né? Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vou tentar que ninguém foi sem querer, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vou ter que fazer alguma coisa pra... Pô, acaba logo a missão, velho. Fazer coisa pra lascar ele, velho. Não é não? Deixa eu ver aqui. Cara, será que fogo ia dar bom, mano? Não, tinha que ser aquele Napalm lá, né? Hum. Vou pegar esse aqui. Deixar esse pros outros bichinhos. Tá. Vai ser difícil de matar... Ali o começo, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. E que pronto, né? Vamos ver instincts, cara. Esquitado ali! Man! Nem então! Seguimos nos um... Não acostumando né. Agora são os mechinhos por aqui. Você está a fazer dos nossos votos para cá. Ele continua, Kerebek. Ele é um garoto do seu Varm, e ele é um garoto de GAN-3. Ele ainda está no campeonato do peito. O rei da HIPI da comissão, está com o destino. Ele vai destruir o seu barco. Aquele barco, vou me ajudar. O primeiro, eu estou indo! O Iguas-5, ele está com um raio. O Iguas, claro? Ele está com um inferno. Ele está com o Mague, Não, 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 não. Ah, o que não pegou, véi? Tomili, Tomili. Tomili, 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 Tomili. Tomili, Tomili, Tomili. Tomili, 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 Tomili. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL COLbotеля A DANDO OKA A CIDADE NO BRASIL Aqui, ó. Esse aqui dá pra colocar legal. Ficar legal aqui, né? Achei que ele já colocaria... Aqui, ó. Tem bastante lugar pra colocar no ombro. Achei que ele já colocaria mais ou menos no mesmo lugar. Bom, gente. Mas é isso. Deixa eu ver aqui como ficou a missão. Aqui ainda dá pra fazer pra destruir os... Ah, então, né? Tipo, aí meio que fez uma escolha mesmo nas missões. Tá dentro do território desconhecido pra encontrar convergência. Elimine seu perseguidor. Bom, mas vamos deixar pra próxima, né, gente? Tá bom já, né? De Armored hoje. Foi muito top.